Olá, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquele docinho chamado surpresa de uva. Gente, é muito fácil de fazer e é uma delícia, porque combina o doce com o azedinho da uva. Então, fica aqui comigo e já vamos começar a nossa receita. Aqui dentro da panela, ainda com o fogo desligado, eu vou começar adicionando leite condensado. Vou adicionar também um pouquinho de manteiga, pode ser manteiga ou margarina, tanto faz. Vou adicionar o leite em pó, a marca de sua preferência, tá, gente? E se eu puder, não tô fazendo propaganda, mas se puder fazer uma indicação a vocês, o Ninho é claro, né? Aquele famoso, mas se eu puder indicar a vocês um que é muito bom, tão bom quanto o Ninho instantâneo, é o Lá Sereníssima instantâneo. Eu vou dar essa dica assim pra vocês, não tô ganhando nada, mas, gente, eu comprei aqui pra testar e eu amei! O sabor é muito bom. Então, recomendo a vocês aí, porque hoje em dia o leite em pó tá muito caro, então a gente vai vendo alternativas. Então, o Lá Sereníssima instantâneo é simplesmente maravilhoso. Agora mesmo eu tô usando ele. E vou colocar também um pouco de creme de leite. Gente, eu vou dizer a vocês que o creme de leite nessa receita é opcional, tá bom? Mas se você decidir colocar assim como eu, de qualquer forma, todas as quantidades e os ingredientes que eu usei aqui vão tá aí todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Agora, ainda com o meu fogo desligado, eu vou mexer aqui, ó, pra incorporar tudo muito bem. Agora, que eu já misturei tudo muito bem, eu vou ligar o meu fogo em fogo mínimo, fogo baixo. Gente, nunca faça um brigadeiro branco assim, ó, de leite em pó ou de leite com ensaio e chocolate branco em fogo médio ou alto. Gente, a probabilidade de queimar é muito alta. Então, sempre comecem brigadeiro assim em fogo baixo e continue assim até o final. É claro que vai demorar mais um pouco de dar ponto, mas, gente, vamos ter paciência. É melhor demorar do que queimar o nosso brigadeiro e ficar com aquelas pelotas pretas aí embaixo. Então, vamos ficar mexendo aqui. O segredo é fogo baixo e nunca parar de mexer. Gente, deixa eu mostrar aqui o aspecto pra vocês, como deve ficar, mas ainda não tá pronto. Começou a soltar do fundo da panela, tá vendo? Ele tá demorando um pouco mais pra fechar quando a gente faz isso com a espátula, ó, mas a gente deixa por mais um ou dois minutinhos aqui mexendo bem, porque precisa ficar num aspecto bem mais consistente, já que a gente vai fazer brigadeiro de enrolar, tá bom? Então, a gente mexe mais um pouquinho. Vocês podem ver que não queimou o fundo da minha panela, tá bom? Não pegou embaixo, é assim que tem que ficar. Fogo mínimo e mexendo sem parar, nem um minuto. Prontinho, gente, depois que eu falei com vocês aqui, mexi por mais um minuto. Olha como ele já tá demorando ainda mais pra se encontrar. Então, aqui já tá num ponto maravilhoso. Agora eu vou desligar o meu fogo e mexo, mesmo com o fogo desligado, por mais um minuto aqui na panela. Agora, vou passar esse conteúdo aqui. Você pode passar por um prato untado com um pouquinho de margarina. Eu vou colocar aqui na minha tigela mesmo, tá bom? Vou passar aqui pra nossa tigela. Olha, gente, ficou bem cremoso. Nossa, ficou uma delícia. Vou cobrir, gente, com filme plástico, pra não formar nenhuma capinha aqui, nenhuma película, nada. Vou esperar esfriar dentro da minha geladeira, tá? Se quiser deixar a temperatura ambiente, você deixa, mas vai demorar um pouco mais pra esfriar. Aqui vou deixar esfriar só um pouquinho aqui do lado de fora. Daqui a pouquinho eu vou colocar dentro da geladeira, pra esfriar mais rápido. E volto com vocês pra gente fazer as bolinhas, colocar a uvinha dentro. E a gente vai passar por fora leite em pó. Você pode usar açúcar refinado ou leite em pó. Eu vou usar leite em pó. Então, vou deixar esfriar. Bom, gente, depois de passado algumas horas aqui na minha geladeira, deu tempo de firmar mais um pouco o nosso brigadeiro de ninho. Aí agora eu vou fazer bolinhas pra gente poder colocar as nossas uvas, sendo que essas uvas sem caroço, tá, pessoal? Coloquei aqui também já um pouquinho de leite em pó, sendo que pode você colocar também açúcar refinado. Eu prefiro colocar leite em pó, tá bom? Então, a gente coloca só um pouquinho de... A gente coloca um pouquinho de manteiga ou então de água na mão, né? Pra bolinha deslizar melhor quando a gente estiver fazendo. Eu vou pegar um pouquinho aqui de massa. Aí depende muito do tamanho que você quer seu brigadeiro, tá, gente? Aí eu faço uma bolinha aqui assim, ó. Abro aqui pra deixar um espaço pra gente poder... Tá colocando a nossa uva aqui. E aí a gente vai fechando assim, ó. Da forma que ficar melhor pra você, você vai fazendo. E aí você é assim mesmo, mesmo com ele um pouco aberto, você já vai fazendo a bolinha assim na mão, que aí ele vai fechando. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, no nosso leite em pó. Eu vou colocar aqui no pratinho. E aí a gente vai fazendo isso com todos, tá bom? Pego mais um pouquinho. Faço assim, ó. Abro na mão. Pego uma uva. E vou fechando. E já posso enrolando aqui, assim, ó. Coloco no leite em pó. E tá pronta a nossa bolinha. E aqui está, pessoal, o resultado da nossa surpresa de uva. Eu vou pegar um aqui pra mostrar a vocês. De pertinho. Que maravilha que ficou esse nosso doce. Vou partir aqui um pra vocês verem. Olha só, gente. A combinação do azedinho da uva com essa massa deliciosa de ninho. Que brigadeiro de ninho, na verdade, delicioso. E é isso, gente. A receita de hoje era essa. Se você gostou, deixa seu joinha. Se inscreve aqui no canal. Deixa ativado esse sininho aí que você não perde nenhum vídeo novo. Se inscreve. Comenta o que você achou dessa receitinha de hoje. Compartilha, divulga. Pra fortalecer cada dia mais o nosso canal. Tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.